Eu quero cumprimentar a todos, boa tarde, eu quero deixar a palavra para vossas almas, onde vai se encontrar no livro de Romanos capítulo 8, onde o apóstolo Paulo vai escrever em suas cartas dizendo, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, portanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou no seu filho a semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque nós que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele, esse Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também, vive e ficará os nossos corpos mortais, pelo seu Espírito em que vós habita, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito modificar-lhes as obras do corpo vivereis, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o Espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas se mexe o Espírito é doção de filhos, pela qual clamamos, Abba Pai, o mesmo Espírito testifica, com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então o apóstolo Paulo escreveu dizendo, que aquele que está em Cristo Jesus, nem uma condenação há para esse, o homem e a mulher que está em Cristo, ele não permanece na condenação, o homem e a mulher, que anda conforme Cristo quer, não há condenação para este, se você aceitou Jesus Cristo, nenhuma condenação há para você, mas aquele que não está em Cristo, permanece ainda na condenação, permanece ainda na morte, se renda pois a Jesus Cristo, para que você possa levar o filho a Deus, permanece na vida, saia hoje da condenação, aceite a hoje, agora neste momento a Jesus Cristo, para que você dê o escape da condenação, para que você dê o escape da morte, para que você não seja condenado, porque aquele que não estiver em Cristo Jesus, permanecerá condenado, sabe por que? Por causa dos pecados, os seus pecados estão te matando, os seus pecados estão te levando para a morte interna, aquele que é de Cristo, viverá somente para Cristo, não mais para a segunda vontade da carne, aqueles que estão em segunda carne, eles se inclinam ao pecado, aqueles que não são de Cristo, se inclinam ao pecado, vivem no pecado, vivem segundo a vontade da carne, aqueles que não são de Cristo, vivem na carnalidade, vivem segundo a vontade da carne, e não segundo a vontade do espírito, se você vive segundo a vontade da carne, você ainda não conheceu a Cristo, não está permanecendo ainda em Cristo Jesus, o homem que está em Cristo, não fala de Deus, ele não permanece na carne, não vive mais para o pecado, aquele que é de Cristo, vivem somente para servir a ele, vivem somente para dar espírito, não mais segundo a vontade da carne, está pensando o que? Que todos que agradam a Deus, a Bíblia diz que o homem que se inclina ao pecado, o homem que se inclina à carne, permanece na morte, o homem que vive no pecado, permanece na morte, o homem que vive segundo a vontade da carne, permanece na morte, mas o homem que vive segundo o espírito, ele tem a vida e paz, que vida é essa? A vida em Cristo Jesus, somente para aquele que está ligado com as coisas do espírito, ligado com as coisas do céu, esse permanece com vida e paz, aquele que não tem Cristo, ele não pode receber a vida, não pode receber a verdadeira paz do céu do céu, se você ainda não aceitou Jesus, a sua paz que você vive é enganosa, é uma paz mentirosa, agora esse mundo ele dá, esse mundo é mentiroso, é perverso, e ele te dá uma paz mentirosa, uma paz enganosa, agora essa paz não é de Cristo, não são todos que agradam a Deus e a Bíblia diz, o homem que vive segundo o pecado, o homem que vive segundo a carne, não pode agradar ao Senhor, é verdade, agora o Senhor Espírito Santo, não são todos que agradam a Deus, não são todos que agradam ao Senhor, se você vive segundo o pecado, você está agradando ao diabo, não está agradando a Deus, o homem que não agrada a Deus, está agradando a quem? O homem que não está agradando a Deus, está agradando a quem? A Jesus? Aos anjos? Certamente que não, se você não agrada a Deus, você está agradando ao diabo, se você não é de Cristo, então você é de outra coisa, não é de Deus, aquele que é de Deus, se atenta para ouvir a palavra de Deus e obedecer, guardar os mandamentos de Deus, você está agradando ao diabo, viver segundo a vontade da carne, viver segundo a concupiscência da sua carne, viver segundo o pecado, você está agradando a Satanás, o povo que não são todos que agradam ao Pai, que agradam ao Senhor, a grande maioria agrada ao diabo, só quer saber de pecado, só quer saber de iniquidade, só quer saber de viver segundo a concupiscência da carne, e não segundo a vontade de Deus, se você não tem o Espírito Santo, você não é de Deus, aquele que não tem o Espírito, esse tal não é de Cristo, e o homem que não é de Cristo, é de Satanás, e diante da Bíblia, é desse jeito que raciona, porque não há meio tempo, não há meio tempo, não pode haver meio tempo, Jesus Cristo, Ele está voltando, é necessário se arrepender esses pecados, entregar a sua vida para Jesus, para que você possa receber uma vida, e vida com abundância, para que você possa receber uma verdadeira paz, Cristo Ele dá, a paz, agora este mundo não pode dar, este mundo se dá uma paz mentirosa, uma paz se dá, prostituição, vou me seguir na vontade da tarde, te deitando com meretrizes, vivendo na condição, indo para o baile funk, final de semana, tomando uma gelada, tomando um uísque, vivendo na embraguez, você caminha para o inferno, vivendo na embraguez, agradando ao diabo, e tentando se esparpar, ladrar o pecado, abandonando a iniquidade, se você quiser dar o reino dos céus, vai ter que renunciar, Jesus Cristo Ele diz na sua palavra, no livro de Lucas, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque o Lorde se achegar a um, e desprezar o outro, ou a de amar a um, e aborrecer o outro, não poder servir a Deus no mamão, não pode servir a Deus e o diabo ao mesmo tempo, quem te escolher aqui, Senhor, será que ele servir, Jesus Cristo Ele dá, dá a vida eterna, pode te levar para o reino dos céus, Cristo Ele tem o prazer, de te pegar pela mão, e de te conduzir para o reino dos céus, mas Satanás, ele tem o plano, de destruir para a alma do ser humano, mas talvez ele tenha enganado muitos, o apóstolo Paulo, escreve, as suas epístolas, a segunda Coríntios capítulo 4, versículo 4, dos quais o Deus desse século, cegou, com os entendimentos dos incrédulos, para que eles não respondessem, a luz do evangelho da dona de Cristo, que é a imagem de Deus, então estão cegos pelo diabo, a grande maioria, não conhecem a Deus, se você não sai porque é santidade, é porque você ainda não conheceu a Deus, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus Santo, é um Deus que exige santidade, a reivindicidade daquele que quer, ao sofrer a legenda, agora é Jesus Cristo, Jesus Cristo sim, Ele pode, de dar a vida eterna, você não pode encontrar a salvação, adorando outros deuses, não pode encontrar a salvação, adorando imagens de cultura, não pode encontrar a salvação, adorando a padroeira do Brasil, a padroeira do norte, a parecida, a ave maria, isso aí está te levando para o inferno, idólatras, não poderão entrar no reino dos céus, você caminha para o inferno adorando imagens de cultura, Deus não é salvação, não pode encontrar a salvação, não pode encontrar a salvação, adorando outros deuses, você tem certeza disto, aí é necessário adorar outros deuses, o homem é tão imundido pelo diabo, que ele vive adorando outros deuses, achando que pode encontrar a salvação neles, e ajoelha pela última imagem de cultura, reza a ave maria dez vezes, prestando culto a essas imagens do diabo, não pode encontrar a salvação, adorando a sua idolatria, nem que se arrepende da idolatria, abandonar essas imagens de cultura, você caminha para a perdição eterna, adorando imagens de cultura, imagem do diabo, satanás, ele está enganando a sua vida, enganando a sua alma, com imagem de cultura, vivendo no pandemico, adorando outros deuses, está sendo iludido, e esse seria o prazer de Cristo para a sua vida, o prazer de Cristo na tua vida, é que você venha para o arrependimento, a se renuncia o teu pecado, a se abandona a sua iniquidade, a iniquidade afasta o homem de Deus, o pecado, ele traz divisão do homem entre Deus, a Bíblia diz em Isaías capítulo 59, eis que a mão do Senhor, não está ocorida, para que não possa salvar, deu sua vida gravada para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados o encobrem, o rosto de vós para que Deus não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os nossos dedos de iniquidade, confiam na vaidade, andam falando mentiras, conseguem o trabalho e produz iniquidade, não pode achar a presença de Deus, se você não adorarem eles de verdade, homens fingidos, o que mais tem a terra é mentirosos, homens mentirosos, cálone a dois, um mentindo para o outro, mentindo para a esposa, mentindo para os irmãos, mentindo para a mulher, mentindo para os filhos, é só mentira, abandona essa mentira, nenhum mentiroso é filho de Deus, nenhum mentiroso é filho de Deus, Jesus que ele diz na sua palavra, em João capítulo 8, versículo 44, vós tentes para o pai e o diabo, e querem satisfazer os desejos de vosso pai, desde o princípio, ele olha do que ele é próprio nele, porque mentiroso é o pai da mentira, todo aquele que vive na mentira, mentindo para os outros, é filho do diabo, como pode ser filho de Deus, se não abandona mentira, como pode ser filho de Deus, se deite para os outros, como pode ser filho de Deus, vivendo no seu foco, na maior distância, você ainda não conheceu a Deus, porque Deus é ele de verdade, é um Deus santo, que não aceita a mentira do ser humano, a sua mentira está te levando para o inferno, nem o mentiroso, nem parte do reino dos céus, mas na academia, Paulo, e a senhora costumam mentiras, a mentira é o processo de diabo, porque o diabo é o pai da mentira, então abandona sua mentira, viva na verdade, o apóstolo Paulo escreve dizendo, as suas cartas é excesso, não mentais, o melhor dizendo, pelo que Deus já é mentira, falar a verdade de cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, mas é um mentira para o outro, é os homens que apoiam na mentira, a mentira está na política, a mentira, está em diversas igrejas, onde você vai para a bandeira de missão evangélica, tentando buscar a pernência de Deus, mas a grande maioria está corrompida, vê a pregação do evangelho sendo propagada e pregada, nas praças, mas sente vergonha, até se esquece que é cristão, Jesus Cristo, ele falou na sua palavra, aquele que se envergonha de mim, e das minhas palavras, também o filho do homem, se envergonhará dele, na presença do pai, e dos santos anjos, que estão no reino dos céus, se não você se envergonha, das palavras de Cristo, por isso, se envergonha, você não se envergonha, não é a verdade, morre meu amigo, está negando hoje a Cristo, a minha Cristo te negará, ai que a sua timidez, ai que a sua covardia, você não tem parte da rima dos céus, negando a Cristo, negando a palavra de Deus, você não poderá ter parte da rima dos céus, não poderá ter parte da rima dos céus, negando a Cristo, está negando a Cristo hoje, cuidado, porque amanhã, nem ele mesmo pode te negar, foi ele mesmo que foi na sua palavra, aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei, diante do meu pai, e dos santos anjos, que estão no reino dos céus, toma cuidado, pode estar negando a Cristo hoje, mas o meu Cristo te negará, eu não sei que eles têm o prazer de salvar a humanidade, mas a humanidade de Deus é o Senhor em Cristo, eu quero saber a palavra de Deus, eu quero saber a verdade, eu quero saber de barco, de boteco, de estádio de futebol, filhos do diabo, mundanos, o homem também merece na sua idolatria, gritando em alta voz, poderoso, poderoso timão, não entorta-se mundanos, garra-se com a voz, glorificando ao Deus do futebol, mas não glorificando ao Deus da Bíblia, poderoso, poderoso timão, poderoso é Jeová, rapaz, nem que abandonar a idolatria, nem que abandonar, o seu companhia, o homem caminha para o inferno, fazendo vontade do mundo, e fique de frente a uma televisão, assistindo jogo de futebol, mas, claramente, está na Bíblia Sagrada, nem se quer gastar meia hora, ficar mais de uma hora, assistindo uma porcaria de uma partida de jogo de futebol, mas não quer gastar uma hora, tendo o prazer de meditar, na palavra do Senhor, o futebol, mas a gente tem chegado um homem que é feio de uma cria, é futebol para lá, é futebol para cá, não vive seguindo atrás de uma bola, mas seguir a Jesus não quer, confere o Senhor a Deus, não quer se atentar, para as palavras de Cristo, se atento para ouvir a voz do elevador, assistindo futebol, vai para o estádio, roubar o contêntico do próximo, vai para o estádio, no caso dos seus ídolos, o homem tem os seus ídolos, é Messi, Cristiano Ronaldo, e entre outros, e entre outros, eu quero ver se o futebol poderá te salvar, aceitou o idoso, o pindano, vive dando a sua vida para o futebol, eu quero te desafiar, se o futebol poderá te salvar, eu faço o desafio hoje para você, se o Corinthians, o Flamengo, ele tem o poder de te salvar, eu deixo de pregar a sua palavra, eu quero salvar, se os seus ídolos, Cristiano Ronaldo, Messi, podem salvar a sua alma, eu deixo de pregar a palavra de Deus, a sua hidratia está te levando para o inferno, ou faz o conserto com Deus hoje, ou caminhará por fogo eterno, porque o pecado ele mata, a Bíblia diz, o pecado ele mata, o nosso pavo, Cristiano Romanos 4,6, na segunda e 13, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus é o nosso Senhor, a hidratia levando para o inferno, a prostituição leva o homem para o inferno, comunicação, sério, suporte o casamento, abutério, segundo, terceiro casamento, para Deus tudo isto, é a dominação, homossexualismo, leva o homem para o inferno, exorismo, leva a mulher para o inferno, é ser LGBT do diabo, moderizando a mente de muitos, além do mais de crianças, moderizando a mente de crianças, LGBT de satanás, essa maldita LGBT, tem levado muitos e muitos para o fogo eterno, moderizando a mente de crianças, é criança, tendo que vestir como menina, usando saias, tendo seu jeito feminado de criança, e isso que a LGBT ensina, está ensinando teu filho, a querer ser como menina, está ensinando tua filha, a querer ser como menino, LGBT veio, para poderizar a mente de muitos, me levando para o inferno, mas eu venho a chamar isso de abominação, se arrependa da sua abominação, larga homossexualidade, larga o lesbianismo, se você não quiser olhar, continua se deitando contra o homem, a mulher continua se deitando contra a mulher, mas a verdade não está indo para o inferno, você está rejeitando, a palavra de arrepentimento, porque é diante de Deus, isso nunca será aceito por ele, nunca será aceito diante do Senhor, está achando o quê? a lei de Deus é imutável, a lei de Deus não é não volta, continua sendo pecado, esse mundo perfeito, geração incrédula, chama isso de amor, mas Deus ele chama isso de abominação, se você não sabe o que é a abominação, pesquisa nesse celular, hoje o ser humano não consegue tirar os olhos do celular, é um vício terrível, o celular é na mão de muitos, levando muitos para o inferno por causa de vício, achando pornografia, se masturbando, através de uma tela de celular, achando séries, netflix do diálogo, caracterizando muitos filmes diabólicos, é isso que o mundo quer que você se atente, para cinema, netflix, programações mundanos que não tem dificuldade para a sua vida, lixo de pornografia, é isso que o mundo gosta, aquilo que não presta, é só lixo, é só promiscuidade, prostituição, fornicação, sexo fora do casamento, os homens seguindo essas abominações, deixando o seu uso natural, homens se vestiram com mulher, se deixaram com os homens, para Deus essa abominação, e nunca deixaram de ser abominável, mulher deixando o seu uso natural, se identificando contra a mulher, o que você mais vê nos dias de hoje é isso, pega o metrô de São Paulo, o que mais vai ter é homossexuais, lésperas, é um beijando o outro, na frente de todos, na frente de crianças, é uma abominação terrível que você vê, de vários metrôs de São Paulo, em três, só abominação, homem com homem, mulher com mulher, ainda que para o juiz da terra, seja sálido, o casamento entre homossexuais, para Deus nunca será, você continua sendo abominável, diante de Deus, você continua sendo abominável, para os homens, não tem nada a ver, os tempos são modernos, os tempos são diferentes, desde antigamente, os tempos são outros, aonde a família, que está sendo desvalorizada, o que está sendo valorizado, é uma abominação, mulher com mulher, homem com homem, entre os pensamentos, mas você caminha para o inferno, que você tem abominação, ou se arrepende hoje, ou a sua abominação, te levará para o inferno, Apocalipse 21, versículo 8, os abomináveis, não exarão reino dos céus, mas caminham para o fomeiro, todos os tipos de abomináveis, homem com homem, mulher com mulher, sexo entre homem e animais, tudo isso, fiel para o inferno, a Deus chama isso de abominação, quer legalizar tudo, legalizar o pecado, quer legalizar o pecado, mas para Deus, sempre será rejeitado o pecado, Deus, Ele é sempre o pecador e o arrependido, Ele quer salvar a tua alma, mas você faz uma decisão hoje, pela criança, toda mulher, todo homem, faz uma decisão hoje, se quer Jesus Cristo, ou se quer eu, se quer continuar servindo ao pecado, o dinheiro não poderá te salvar, o prazer do homem, o prazer do homem, ir para o bar, apostar, ele joga de sinuca, joga de baralho, beber até cair, beber até cair, chegar vomitando, de tanta bebida alcoólica, o homem chega vomitando, dentro do bar, cabalhando no meio da rua, todo endemoniado, até aconteceu um acidente, não entregou o jantar para Cristo, morreu em seus pecados, beber da alcoólica, te mata, beber da alcoólica, te levaram para o inferno, tá achando o quê? A bebida disse, te levaram para o inferno, 1 Coríntios 6.10, os bebidos não herdaram o reino dos céus, você não pode entrar no reino dos céus, não poderá entrar no reino dos céus, ouvir no alcoólico, ou passa a Mara Neus, ou continuam morando bebida alcoólica, ou alga o cigarro, ou escolhe a Cristo, ou melhor dizeram, ou ouvir profundo, ou ouvir para servir a Cristo, é você que escolhe, o que você quer da sua vida, continuar indo para o baile funk, ou meditar na vida sagrada, se consertar diante de Deus, porque essa é a moda do mundo, ir para o baile funk, esse final de semana, viver uma vida promíscua, uma vida defácil diante de Deus, vai para o baile funk, de jeito qualquer, beber até cair no outro dia, filmando na aguilha do diabo, cruzando com vários homens, é isso que o mundo gosta de ver, é isso que o mundo gosta de ver, mais funk, fornicação, sexo no meu moro, promiscuidade, prostituição, mais funk do diabo, levando muitos e muitos para o inferno, geração perfeita e creme, o fomeiro não pode ajeitar o vinho no céu, se ele não lembrar o fome, ou esconde se vira a Jesus, ou continuam cadernos do sangue do diabo, ou botões da tua boca para glorificar a Deus, ou continuam glorificando o diabo, com esse sangue maldito, ninguém pode se ouvir da senhora, pois clarei Jesus, pois clarei por que o Senhor se vira o diabo, essa palavra que eu quero vos deixar nessa tarde, medida em sua palavra, Jesus Cristo está voltando, se deparem hoje para receber o Senhor, você espera hoje de braços abertos, que Deus esqueça a palavra, em nome do Senhor e do Senhor Jesus Cristo.